Chegou a hora da nossa pausa gostosa do café. Gente, uma pergunta simples pra você. Você quando vai ao supermercado, na feira, sobretudo no supermercado, né? Ou na vendinha da sua rua, você tem o hábito de pegar o produto ao comprar, ler o rótulo e ao ler, entender sobre tudo o que está ali, exatamente sobre esse assunto que nós vamos aprender hoje com a minha querida amiga nutricionista, a doutora Alessandra Gama, que está aqui conosco. Bom dia. Hoje ela está de Animal Print. Animal Print. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. Bom dia, Tiago. Isso mesmo, é bom a gente aprender, saber o que a gente está comprando, o que a gente está consumindo, o que a gente vai colocar pra dentro do nosso corpo, né? Tem que aprender a ler os rótulos, até porque muitas vezes, né, doutora, esses rótulos estão fora do padrão, muita informação que a gente não entende de absolutamente nada, né? Exatamente, Tiago. Na verdade, toda rotulagem, ela sofre uma legislação, né? Ela tem que ser dentro de um padrão, que é a Anvisa, que regulariza, mas a gente entende também que o marketing comercial é muito forte, e às vezes tem produtos, e nem todo fabricante, ele necessita colocar nos rótulos. Algumas coisas são obrigatórias, outras não. Então, às vezes, tem nomes que a gente não conhece, né? Tem aditivos que a gente não tem a menor ideia do que seja, e tá lá, e você vê aquela lista imensa, por isso que a gente tem que pensar bastante. Se eu vou comprar um produto e eu vou ler lá, que tem uma quantidade imensa de... daquele... na parte do ingrediente, um monte de coisa, eu não entendo o que é isso, que nomes são esses? Então, tenta buscar sempre um produto que tem, que você já sabe que tem mais ou menos, tipo de farinha, um tipo de açúcar, que você já conheça, aquela nomenclatura fica mais fácil. Nomes desconhecidos, tenha medo, é melhor deixar o produto na prateleira. É verdade. Vamos, então, ao que você trouxe. Vamos lá. Pode soltar, produção, por gentileza. Pode pôr aqui no telão para que a gente possa acompanhar. Ah, exatamente, ó, o que observar, eu, exatamente isso, eu, quando pego em algum produto, a primeira coisa que eu faço é observar o prazo de validade. Exatamente, Tiago, a gente tem que observar imediatamente. Peguei um produto, o que é, quando que vai ser o vencimento desse produto. A gente tem que entender o seguinte, que muitas vezes na prateleira, os produtos que estão mais próximos de vencer, eles estão na frente, né? Às vezes tem muitas promoções, aquelas ofertas, então a gente tem que ficar muito atento a essas ofertas. Às vezes o produto tem dois, três, apenas três, quatro dias aí para o vencimento. As pessoas não se detêm aí a data, ou seja, leva esse produto, principalmente produtos com risco de, que são os produtos lácteos, né? Enfim, então acaba levando para casa em maior quantidade e consumindo esse produto fora da validade. Então, pensar, os produtos que estão com a validade ou garantia maior, eles estão normalmente um pouquinho atrás na prateleira, tá? Os que estão na frente, são os produtos que estão muito mais próximos aí do vencimento. É, e perceber uma queima no valor, né? Exatamente. Um valor que custava 10, está valendo 2. Essas ofertas. Com certeza tem alguma coisa errada aí, né? Exatamente. Então, não comprar em quantidades, porque, ou comprar em quantidade que você consiga consumir dentro desse prazo de validade. Perfeito. Esse é o primeiro item a ser observado. Próxima. Lista de ingredientes. Aqui é onde mora o problema. Exatamente. E aí é onde mora o problema. Quando eu falei para você no início, aquele monte de nomes que a gente não sabe, aquelas nomenclaturas, né? Coisas desconhecidas, uma lista muito grande desses ingredientes, a gente tem que começar a ficar atento. Uma primeira coisa. Vou colocar aqui como exemplo um pão integral. Quando a gente vai comprar um pão integral, a gente tem que entender o seguinte. Quando eles fazem essa lista de ingredientes, eles colocam... O primeiro produto que vem na frente é o que está em maior quantidade naquele produto. E assim, consequentemente, a gente tem que pensar. Se eu vou comprar um pão integral, o que vai ter que ter maior abundância, né? Maior quantidade. Vai ser a farinha integral. Então, se vir aí uma farinha branca, acrescida de ácido fólico, pode ter certeza que esse produto já vai estar misturadinho. Então, tem que pensar. Se eu vou comprar alguma coisa integral, tem que estar em maior quantidade, é farinha integral. Até porque nem tudo que é integral é saudável, né? É o que a gente sempre imagina e é verdade. Só que muitas vezes ele vem acrescido de outras coisas, tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte. Porque um produto, ele vai estar embalado, então ele tem um tempo de conservação dele. Então, muitas vezes, ele leva aí um conservante, tá? Então, a gente tem que pensar bastante. Vou comprar um produto, primeira coisa, ler com muita atenção quais são os itens que compõem esse produto, tá certo? Perfeito. Um exemplo é o que a gente está mostrando aqui agora, né? Muito simples, ó. Isso aqui, a gente vê aqui milho, açúcar, malte, sal, ácido ascórbico e ascorbato de sódio, que aí ele bota aqui vitamina C entre parênteses. Nesse produto, ele ainda consegue colocar ácido ascórbico, vitamina C, então... Exato. Nesse sim, a outra... Aí vem ferro reduzido. Exatamente. O que é ferro reduzido? Óxido de zinco. Tudo bem, até pode ser o zinco, tá? Aí vem palmitato de retinol. Aí ele conseguiu botar aqui vitamina A. Aí a sequência, cianocobalmina, que é a vitamina B12, e aí colecol, ciferol, é cada nome estrambólico que a gente nem consegue entender, né? Esse fabricante, ele realmente seguiu a norma e colocou aí cada produto aí, com cada nome estrambólico, como você falou, tem, dizer, o que que é esse produto? É a vitamina C, é a vitamina B12, é a vitamina C. Mas é muito técnico, né, doutor? É muito... Podia ser simplificado, né? É muito técnico, é muito técnico, mas isso aí é uma exigência, né? É necessário que seja feito isso, até porque a gente precisa começar a entender também o que que a gente tá, né? O que que a gente tá usando, não é só a vitamina C. O que que é a vitamina C? Isso é importante, é uma informação a mais, tá? Perfeito. Nesse caso aí, o fabricante tá perfeito, mas às vezes essa informação... E tem muita pegadinha aí, né? É, essa informação vem muito, de uma forma muito comercial. Sim. E aí é onde a coisa pega, né? Terceiro item a ser observado, vamos lá. Porção do alimento, também é outra coisa que muita gente se atrapalha, né? Porção do alimento. Primeiro porque, Tiago, às vezes você compra um saquinho, um pacotinho de biscoito, tá? Aí no pacotinho de biscoito a gente tem que ter o seguinte, essa porção é a porção individual, tá? Um pacotinho de 10 biscoitinhos, por exemplo. Então quando ele colocar a informação nutricional ali, a quantidade, ele vai ser pela unidade, ou seja, não inteiro o pacote, pelo único biscoito. Então as pessoas às vezes não se atentam a isso. É, acha que é o pacote inteiro. Exatamente. Ah, essa caloria é pouca, é todo o pacote inteiro de biscoito, né? Exatamente. Então aí vamos. Nesse caso aí seria um caso, em leite, por exemplo, um copo de leite, uma porção de 200 ml, um copinho de 200 ml. Então essa informação nutricional, ela consta de acordo com esses 200 ml desse leite, ok? Então fica muito atento, gente. A gente vai comprar um biscoitinho, vai comprar, tem que pensar o seguinte, a porção, quanto é que eu estou ingerindo essa porção em termos de caloria, de carboidrato, de proteína, tudo isso vai estar dentro de uma porção. É dessa forma que ele é calculado. Pois é, ainda tem aqui a explicação depois, né? Valores diários com base em uma dieta de 2 mil calorias. Exatamente. Enfim, é preciso estar atento. Próxima dica, por favor. Quarto item a ser observado. Dados obrigatórios. Isso aí são dados obrigatórios. Ou seja, com relação a... O fabricante, ele não é obrigado a colocar se ele colocou açúcar ou não, tá? Ele é obrigado a colocar carboidrato. Aí quando você vai ver lá, carboidrato baixinho, apenas 10 gramas, 10 gramas de carboidrato, nossa, é baixinho. Aí quando você vai voltar lá na identificação dos ingredientes, você vai ver maltodestrina, que é açúcar. Aí você vai ver outros tipos, açúcar mascavo, você vai ver outros tipos de açúcar que não estão aí. Então ele pode fazer isso. Ele pode dizer pra você que carboidrato tem apenas tanta quantidade, mas na descrição dos ingredientes, ter outro tipo de açúcar meio escondidinho lá. Então isso aí às vezes não bate essa informação. Então a gente tem que estar muito atento. Então isso não é menos importante, tabela nutricional. Importante olhar isso aqui, mas também olhar os ingredientes. Uma coisa que as pessoas, Thiago, elas se atentam muito é com relação ao valor energético, às calorias. Às vezes ela olha a caloria e fala, tá ótimo, baixa a caloria. Justamente, aí ela não vai lá nos ingredientes, ou seja, então ela tá dando um tiro no pé. Essa informação, ela tá ali dentro, só que você não chega de uma forma clara pra você. Pois é, e aí é onde ficam as pegadinhas. As pessoas acabam, né? Todos nós, né? Uma coisa que é importante ler com relação à tabela nutricional, é essa parte aí de gorduras totais, saturadas e trans, tá? Aqueles biscoitinhos que a gente come, salgadinhos que tem lá, que são light, né? Fitness, muitas vezes, ele vem com essas gorduras aí, tá? Dentro desse produto e você não percebe. Então é importante que essa gordura trans e a saturada, ela tenha um terço menor do que a gordura total. Por exemplo, se der 3 gramas aí de gordura total, pelo menos a gordura trans junto com a saturada, ela tem que estar pelo menos 1, tá certo? Então, assim... Esse cálculo ninguém faz na prática. Esse cálculo ninguém faz. Mas tem que pensar o seguinte, se tem gordura saturada e gordura trans, ela tem que estar menor do que essas gorduras totais. Ali no caso, tem 0.8, gordura total, gordura saturada 0.5 e gordura trans, isenta. Digamos assim. Então, essas gorduras têm que estar bem menor do que as gorduras totais. Então, essa é uma dica pra você olhar de cara. Da mesma forma, o sódio, né? A gente compra vários produtos hoje, a quantidade de sódio que tá ali dentro, e a gente não percebe. Principalmente, Tiago, em produtos doces. Os produtos adocicados, ele vem com a quantidade de sódio muito grande. Verdade. E sódio é sal. Exatamente. Sódio é sal. A gente não observa. Então, é produto pra comprar, que é interessante, principalmente aí pessoas que são hipertensos, ele tem que estar abaixo de 400 miligramas. Se esse produto estiver abaixo de 400 miligramas, é um produto que você consegue consumir ainda, tá? Então, é importante ficar atento. Tem mais uma dica bacana e importante, né? O código de alerta. Exatamente. O que que acontece? As pessoas hoje comem muito sem glúten, sem lactose, né? Então, a gente, às vezes, vê assim, produtos sem glúten, sem lactose, necessariamente, às vezes, ele vem com traços de lactose. O que que é um produto sem lactose? É um produto que tá sem o açúcar. O açúcar do leite, né? Sem açúcar do leite. Então, o que que eles fazem? Eles vão acrescer dentro desse produto a lactose, que é a enzima, né? Pra quebrar esse açúcar. Mas, às vezes, da mesma forma o glúten. Só que, às vezes, esse produto, ele é manipulado de forma que ele leva traços. Então, esses avisos têm que estar obrigatoriamente nos rótulos, tá? Em todos esses produtos. E, assim, caso não esteja, aí as pessoas precisam realmente buscar e denunciar e confirmar, porque esse produto provavelmente tem que sair da prateleira. estar desconforme com a legislação. Perfeito. Eu ainda acredito que a legislação brasileira ainda seja muito permissiva no que diz respeito a isso, né? Mudar essa categoria de rótulos e facilitar o acesso a essas informações a quem é leiga. A todos nós, né? É difícil a gente ter esse tecniquês na ponta da língua, né? Exatamente. As pessoas precisam estar mais atentas a esse tempo todo, sabe, Tiago? Não tem jeito. A gente vai ter que buscar na internet, vai buscar através de profissional, mas a gente precisa buscar essa informação. Perfeito. A gente poderia ficar aqui um bom tempo mais falando sobre isso, né? A legislação, ela é ampla. E trazer outros exemplos, mas eu quero lhe agradecer, doutora, mais uma vez, por estar conosco nesse auxílio sempre luxuoso todas as terças-feiras. Obrigado, viu? Obrigada, Tiago. Um bom dia a todos. Uma boa terça-feira. Está cada dia mais bonita, né? Ai, Tiago, são seus olhos. Está certo, está certo, doutora. Um beijo. Obrigado. Até semana que vem, tá? Obrigada. Grande abraço.